Nós estamos aqui no Boqueirão, no escritório do Nasce Bandeira, onde nós estamos aqui participando também da festa do Dia das Crianças, que todo ano o Nasce Bandeira faz uma grande festa, distribui vários prêmios para as crianças carentes do Boqueirão. O Nasce Bandeira é um batalhador, é um lutador, que vem trabalhando já há muitos anos em Curitiba como tarô. É um dos melhores tarôs do Brasil. Se você quer ver alguma coisa para você, procure o Nasce Bandeira. E nós do Circo do Linguista também fazemos parte da equipe do Bandeira, e é onde nós também viemos compartilhar com ele, fazer parte do Dia das Crianças, do Natal das Crianças carentes do Boqueirão. E por isso nós estamos aqui, agora está começando a festa, nós vamos entrar ali para dentro, e vamos ver tudo o que vai acontecer e depois nós mostramos para você. Nasce Bandeira, até o momento, obrigado por tudo e que Deus te abençoe e que toque o seu tarô. Muitos e muitos anos, é o que nós desejamos. O Circo do Linguista deseja a você e todos os seus clientes. Obrigado.